Querido Daniel, a cada dia que eu passei no seu lado, percebeu um pão especial sem o pé. Nesse cenário é uma tarefa difícil, afinal, manter sobre o controle vários alunos e tentar transmitir o conhecimento não é para qualquer um. Poucas pessoas do mínimo possuem esse dom. Colas dinâmicas, histórias engraçadas, atividades criativas e até mesmo bullying, você conseguiu cativar a todos seus alunos. Desde que éramos crianças, ouvíamos falar de um certo mulato médio, gnomo, tesão-tesão e bigdânico que dominava o CPMG. Raramente encontramos professores que tornam-se verdadeiros amigos de seus alunos. Professores realmente gostam do que fazem e você reúne todas as qualidades que um professor deveria ter. Temos orgulho de ter convivido com você durante esse curto período e temos mais orgulho ainda de sermos seus últimos alunos do terceiro ano e meio do CPMG. Somos eternamente gratos com todo o conhecimento, todo o conselho, todas as risadas e todos os seus pensamentos por nós. Apesar da tristeza que sentimos, saber que você alcançou mais um dos seus objetivos e que terá um futuro brilhante, concordo. Essa provavelmente será a nossa última N.A. juntos, nosso último momento caracterizado que nem loucos e seu último trabalho como professor de ensino médio. Obrigado por nós, essa N.A. inesquecível. Temos a honra de ser os primeiros e últimos alunos a fazerem a N.A. do Autotédico. De seus eternos alunos, terceiro ano B, 2013. No terceiro ano, no terceiro ano, no terceiro ano. No terceiro ano, no terceiro ano. Olha o Melcha! A sua vida, ó, tem que ser a última filha, e... Então você vai falar. Faz o meu cachorro, eu já dou o meu cachorro. Vai, 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 vamos, vai! A sua vida, a sua vida, a sua vida!